Meu precioso... Música Imaginem um mundo em que o conhecimento científico está na mão de poucos, ricos e poderosos Em que acessar o que é mais atual em inovação é restrito a um grupo especial de pessoas Por incrível que pareça, não estamos falando da Grécia Antiga com suas universidades e pensadores Nem da Europa pré-prensa, em que os livros eram copiados à mão por monges letrados Isso acontece nos dias de hoje Para explicar isso um pouco melhor, vamos falar antes da história recente da divulgação científica Foi no século XVII que a ciência, como conhecemos hoje, começou a ser formada Com a consolidação do método científico, baseada nos escritos de Bacon e Descartes Esse fato, associado ao surgimento das universidades, fez com que o volume de conhecimento científico aumentasse muito Foi quando um grupo de notáveis, encabeçado por Newton, percebeu que todo esse conhecimento precisava ser divulgado Para resolver isso, eles fundaram a Royal Society of London E com ela, o formato de trocas de trabalhos científicos, conhecido como periódico A ideia era bastante simples, um experimento ou observação por artigo E assim, nasce em 1665, a primeira revista científica A Philosophical Transactions of the Royal Society A ciência ganhava um componente a mais Faraday, praticamente um século depois, define o modelo científico como Trabalhar, finalizar e Publicar Um pesquisador poderia fazer o seu trabalho a partir do de outros, em um contexto colaborativo e aberto Finalmente, o conhecimento científico poderia atingir um público mais amplo Contribuindo para a melhora da sociedade de maneira sistemática Mas foi só a partir da criação do modelo de correção por pares Em que o periódico envia o trabalho submetido para a correção por especialistas da área Que publicar nas revistas deixou de ser apenas uma forma de divulgar ciência E passou a ser um selo de qualidade científica Finalmente, podemos voltar para os dias de hoje Publicar nas principais revistas científicas do mundo, como a Nature e a Science É o sonho de todo pesquisador Quanto maior a quantidade de artigos e a qualidade da revista, mais forte é o seu currículo E maior a chance de você conseguir um emprego ou financiamento para sua pesquisa Isso faz com que a influência das revistas seja enorme Elas constroem e destroem carreiras Os pesquisadores dependem totalmente delas Eles aceitam, por exemplo, trabalhar de graça como revisores dos artigos e editores de números inteiros Eles aceitam abrir mão do material produzido O documento passa a ter seus direitos cedidos às editoras O autor de um artigo não pode disponibilizá-lo gratuitamente em seu site Depois que ele foi publicado O conhecimento deixa de ser livre e passa a ter um dono Que sabe muito bem o valor do que tem na mão Universidades do mundo inteiro gastam milhões de dólares assinando serviços de periódicos Para ter acesso a informações produzidas por elas mesmas Acho que não foi isso que Newton e seus comparsas planejaram no século XVII Mas o mundo acadêmico percebeu o quanto isso é perigoso Pesquisadores e universidades começaram a se movimentar no sentido de mudar esse panorama Essa questão foi especialmente discutida em uma reunião em Budapeste em 2002 Que resultou na declaração de Budapeste sobre Open Access Essa declaração estabelece as licenças que classificam como aberta uma publicação E voltou a pauta de novo na chamada Primavera Acadêmica em 2012 Quando as principais bibliotecas das principais faculdades do mundo Se recusaram a renovar os contratos com as grandes editoras científicas Pelo aumento abusivo dos preços Os cientistas voltam a entender Que devemos espalhar o conhecimento o máximo possível Formando uma rede de informações aberta a quem quiser acessá-la Só assim conseguiremos nos apoiar nos ombros dos gigantes do passado E finalmente fazer nossas contribuições para o futuro É isso Se você quiser saber mais sobre o assunto Clique nos links abaixo e leia os artigos produzidos pelo pessoal da Galoá Espero que você nos ajude a divulgar o Babalogia O conteúdo é livre e de graça Até a próxima e... Desculpe pelo garrancho Desculpe pelo garrão Dizendo a próxima e depois Dizendo a próxima e depois Nada